Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou Michele do blog Michele's Design e hoje eu vou trazer a minha primeira resenha com produtos para o cabelo. Como essa é a minha primeira resenha, talvez fique faltando alguma informação que forneça para vocês. Então aí vocês me falam, tá? Se faltou eu especificar alguma coisa, comentar alguma coisa. Eu vou tentar ser bem rápida, ser bem direta no que eu achei. A resenha de hoje são desses produtinhos aqui que eu recebi da Botanic Hair, que inclusive eu gravei um vídeo de unboxing, vai aparecer aqui nos cards para vocês clicarem e assistirem depois. A Botanic Hair, eu vou tentar falar assim primeiro da loja para vocês entenderem. A Botanic Hair, ela é uma empresa que trabalha com produtos para cabelo, tá? Então são diversos produtos para cabelo, tem shampoo, tem condicionador, tem máscara de tratamento, tem finalizadores e é para diversos tipos de cabelo, tá? De primeira, o que eu achei da empresa foi que ela é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Se você me perguntasse como eu definiria a Botanic Hair, eu definiria como uma empresa que se preocupa com o meio ambiente. Eles sempre estão interessados com essa causa, de que devemos produzir produtos com qualidade, mas sempre está ligado no meio ambiente, no ecossistema e tudo mais. Outra coisa muito interessante é que eles não testam em animais, tá? Então se você tem essa preocupação, eles não testam com animais. E isso me deixou super feliz e muito mais tranquila em usar os produtos deles, tá? Eu recebi, né, uma máscara de tratamento e um finalizador. Eu não recebi shampoo nem condicionador, então eu usei o shampoo que eu tenho aqui em casa e o condicionador também. Quando eu vi de cara aqui, os componentes principais, assim, que deram destaque na fórmula foi amaranto, quinoa e coco. O coco, é claro, todo mundo sabe, ele é um ótimo mectante e tudo mais. O amaranto e a quinoa eu não conhecia. Então eu fui dar uma pesquisada, inclusive eu fiz até uma cola aqui, tá tudo anotado do que eu achei e tudo mais. Um breve resumo do que eu vou falar pra vocês. O amaranto, vai aparecer uma imagem aqui pra vocês terem uma ideia do que é o amaranto. Ele é fonte de vitamina A, B6 e C. Então ele é muito rico em vitaminas e, consequentemente, é muito nutritivo pros nossos fios. A quinoa, ela repara os danos. Eu não falei ainda, mas essa máscara, ela é destinada pra cabelos quimicamente tratados com alisantes e progressivas e relaxante, tá? Então ele vai reparar os danos que essa química, as químicas trazem pro nosso cabelo. Eu sou enesada, então, consequentemente, é claro. Eu vou ter um cabelo com química, então ele vai perder alguns nutrientes. Ele vai ter alguns danos e tudo mais. Então, essa máscara e o elemento dela, a quinoa, ela repara os danos causados por essas químicas. O pH dele é entre 3,5 a 4,5. O 3,5 eu considero um pH baixo. Eu acho isso legal. O 4,5 não é nem tanto baixo, mas dá pra levar. Agora, indo pros componentes da fórmula, era uma coisa que eu nunca me liguei muito, foi pra componente de fórmula. Dos produtos que eu usava no meu cabelo. Só que depois que eu comecei a enesar o cabelo, eu comecei a ter uma preocupação maior, assim, com os meus fios, com o que eu aplico, o que eu uso e tudo mais. Então, eu fui dar uma olhada, assim, logo de cara. Se vocês verem o meu unboxing, vocês vão ver que a primeira coisa que eu fui olhar foi um rótulo. E eu vi logo de cara, assim, que ele não tinha nem... Ele não tinha vetrolato, sulfato, nem parafina, nada disso. Eu fiquei de confirmar e eu confirmei lá no post. Eu li com calma e eu vi que ele não tem petrolato, nem nada disso. Eu não ficaria tão preocupada com a máscara de tratamento, se ela tivesse petrolato, qualquer coisa. Eu ficaria mais preocupada com o finalizador. Porque eu tive um sério problema com creme de cabelo que contém petrolato. O meu cabelo fica muito duro. Então, como é uma coisa que não contém enxágua e com petrolato, o meu cabelo fica pesado, ele fica duro. Máscara de tratamento, a minha outra máscara de tratamento, ela contém petrolato, mas ela não deixa o meu cabelo pesado, porque ela é com enxágua. E do meu ponto de vista, eu acho que é por isso. Ela é com enxágua, então ela não deixa o meu cabelo tão pesado. Mas finalizadores e cremes de tratamento, eu evito o petrolato, tá? Eu vou falar sobre os outros componentes, assim, que eu achei top na substância. Os outros componentes que contém aqui, tá? Ele contém óleo de soja, perfeito. Óleo de coco, né, que é um dos componentes, que é um ótimo mectante, como eu já falei. Pantenol. Pantenol é muito bom pro cabelo também. Ele possui rosmarinos oficiales, eu acho que eu pronunciei correto e falei correto. Eu não conhecia, eu não sabia, eu tava dando uma olhada no rótulo. A rosmarinos oficiales é o alecrim. E o alecrim, ele ajuda a fortalecer o couro cabeludo, os vasos dos cabelos. Então, isso faz com que o cabelo cresça forte e saudável. Ele também possui tocoporol, que é a própria vitamina E. Possui também óleo de eliantus, que é o óleo de girassol. Eu acho que eu falei os nomes corretos. Ele possui óleo de girassol. Gente, no blog vai estar toda a composição que eu falei agora. Talvez eu acrescente algo mais da composição. Vai estar lá todas as substânciazinhas, assim, que eu achei. E pra que ela serve, pra que ela é destinada, pra que ela ajuda, tá bom? Então, tudo vai estar lá no blog. Vai aparecer aqui embaixo o endereço do meu blog. E no box de informações vai estar o link pra vocês conhecerem também. Então, agora que eu falei sobre a fórmula, vocês viram que contém óleo de girassol, contém óleo de soja, contém coco, vitamina E, vitamina A, B6, vitamina C. Gente, isso daqui é muito nutritivo pro cabelo, tá? Isso daqui, ó, eu hidratei hoje. Tá? Tá aqui o meu cabelo. Eu hidratei hoje. O meu cabelo ainda não tá totalmente seco, então, talvez ele ainda não esteja tão bonito. E o meu cabelo só fica bonito no dia seguinte, não sei porquê. Mas, esse daqui é o resultado. Eu usei... Eu vou mostrar pra vocês como foi que eu apliquei o produto bem rápido, assim. Então, vocês vão ver agora o vídeo de como eu apliquei no meu cabelo. Eu vou mostrar pra vocês. Eu mas, meu Deus. Eu não vou mostrar para vocês. A Sainte Loi, que o perdão e a clímena, a marca recomenda que a gente use primeiro o shampoo, em seguida a máscara, depois o condicionador e o finalizador. Vou falar mais agora sobre o produto e a máscara. Eu achei que ela tem uma ótima consistência, ela é muito consistente, apesar de ser um produto natural, vocês podem ver até pelos componentes dele, e a consistência dela é excelente. Ela não é aquela consistência rala, tá bom? Ela é uma consistência bem consistente. Sobre o finalizador, ele também é a mesma coisa da máscara, assim, forma e tudo mais. E eu adorei pela consistência dele, que é um pouquinho mais rala, ela não é grossa. Eu digo que eu adorei, isso pode ser um ponto negativo pra algumas pessoas, pra mim não é, porque eu gosto dessa consistência mais rala em produtos de finalização. Porque não fica com o cabelo carregado de produto. Ninguém merece colocar aqueles cremes que ficam pesados, parece que você passou um quilo de creme ali no teu cabelo. Então eu gosto de produtos mais leves, assim, pra finalizar, sabe? Creme de cabelo, óleos que sejam mais leves, finalizadores, tudo bem leve pra finalizar o cabelo. Eu não gosto de coisas muito pesadas. Agora que eu falei da composição da marca, dos produtos, consistência e tudo mais, eu acho que eu não tô esquecendo mais nada, eu vou falar do que eu achei o resultado no meu cabelo. Gente, a marca, ela pediu pra que, a Botanic Hair, ela pediu pra que eu falasse, nós, parceiras da marca, falássemos nossas opiniões sinceras e que fossem construtivas pra marca. Bom, o que eu tenho a falar pra Botanic Hair, é que, e pra vocês também, né, que estão assistindo esse vídeo, estão assistindo até agora, vocês querem saber o que eu achei. Os produtos são excelentes. Não é porque foi ganho, tá? Se não fosse, eu falaria do mesmo jeito, porque a gente tem que ser sincera. Então, eu achei que os produtos são muito bons. A qualidade são muito boas. O cabelo, ele fica muito sedoso, tá? O brilho, vocês estão vendo daí, vocês devem estar vendo, eu espero que vocês estejam vendo, apesar de que a luz hoje tá bem baixa. O meu cabelo, ele ficou com um brilho muito incrível, tá? Ó, eu só lavei com o meu shampoo normal, meu condicionador e a máscara e finalizei, com o creme de finalização. E vocês conseguem ver o brilho, que é muito visível. O meu cabelo ficou muito alinhado também, eu senti até que ele ficou mais liso, mas não é nem que ele alisou, é que ele alinhou o meu cabelo. As pontas, eu também achei que ele deu uma melhorada grande. O cheiro fica no cabelo, enfim. Né? Tem pra entender. Acho que deu pra esclarecer, assim, qual a finalidade, o que a máscara faz, o que ela promete, o que ela cumpre, os componentes, acho que deu pra dar uma entendida legal. Não esqueçam de conhecer o blog, porque ela tem todos os detalhes, ela tem look do dia, ela tem tudo que tem aqui também, lá tem e tem um pouco mais do que aqui, porque lá eu faço look do dia, aqui eu faço look book, mas ela tem muitas outras coisas também. Qualquer sugestão de vídeos, de comentários, qualquer coisa, só comentar aqui embaixo, tá? Respondo todo mundo. Se inscrever aqui no canal, pra ficar por dentro de todos os vídeos que vão vir por aí. Deixar o seu like nesse vídeo, porque me ajuda muito na divulgação e ainda me deixa feliz e faz com que eu grave mais resenhas pra vocês. Se vocês gostaram dessa resenha, tá? Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da resenha. E deixa o seu like também se você gostou. Tá bom? Então é isso. Um beijo e tchau!